Vivo a minha vida, curto ela numa boa No meu copo vodka, weed na minha boca Não me curtes, não faz mal, só foda Vivo a minha vida louca Vivo a minha vida louca Estou com mais niggas na trena gostando e só quero dormir com uma bad bitch Vivo a minha vida louca Estou com mais niggas na trena gostando e só quero dormir com uma bad bitch Vivo a minha vida louca, vivo a minha vida louca Então não mais não contem muito sumo no meu copo Cada um tira sua fatia, nós quatro namorados é nosso bolo A outra ficou chateada, encontrou-me na VIP com duas no colo Bad bitch, tem levado muito a sério este o nosso caso Eu não fumo muito, nigga Tu é que fumas pouco O meu trabalho é no palco Canto até ficar bem robo Mas nem entra, mas nem sai Sigo os passos de meus pais Ainda nem tenho dreadlocks, mas enrolo que nenhum farai Todo real nigga na cama merece uma bad bitch A dama que o nigga assume dormiu comigo, agora o nigga virou split Comecei do nada, hoje pra mim é tudo, sempre fui verdadeiro, olha aqui já no mundo Nunca satisfeito, quero sempre mais Zeros na conta, quero sempre mais Ter vida boa, quero sempre mais Matar esses bitch é o que eu faço demais De tanto matar produtos, pede em paz Então não me diz que um gajo não é capaz Gosto quando me das beijo em baixo Quero que me comas, me deixa ficar em baixo Já nem falo muito, não precisa em três rachos E se ela não quiser lhe despacho Eu estou tão em cima, preciso de uma aeromoça Todos querem ter problemas, poucos trabalham com força Já me chamam Cisco Because I'm living a vida louca Muita drena, muita drena 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 Já me chamam Cisco Because I'm living a vida louca Vivo a minha vida, curto ela numa boa No meu copo vodka Weed na minha boca Não me curtes, não faz mal, só foda Vivo la vida louca Vivo la vida louca Estou com as minhas da drena Muita, só quero dormir com uma bad bitch Vivo la vida louca Vivo la vida louca Estou com as minhas da drena Muita, só quero dormir com uma bad bitch Vivo la vida louca 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 Eu dou da sangria e depois eu tiro Eu não sei, eu não vi, eu não quero nem tanto Só represento o sentido de um velho Dinheiro que eu tenho Foi forte que o empanho Contraí-no E não encontrei-no Estou com as minhas da drena Viva minha vida, curto ela no meu amor No meu copo vodka, weed na minha boca Não me curtes, não faz mal, só foda Vivo a vida louca, estou com uns niggas na trena Gostando e só quero dormir com uma bad bitch Vivo a vida louca, vivo a vida louca Estou com uns niggas na trena, gostando e só quero dormir com uma bad bitch Vivo a vida louca, vivo a vida louca 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 Vivo a vida louca